A CIDADE NO BRASIL Quem fez isto nem soube o que estava fazendo. Morrem aqui animais sem destino todos os dias. Todos os dias morrem aqui animais. Façam mesmo o que fizeram na estrada de Castro de Marinha. Onde não há passeios aprendam a fazer alguma coisa de jeito. Os animais precisam de ajuda para se livrarem do passeio. Vem ajudando. Se não ajudasse morria ali. Ele e centenas de outros.